Música de Nenê do Banjo, Juan Lima e Olhos do Banjo Eu mudaria o meu rumo Eu também Simbora Foi a primeira vez que peguei com o nosso amor Eu chorei, feito criança Eu não queria me entregar Eu só queria refazer os nossos planos Os sonhos que eu acabei, jurei, te amo Foram alguém que eu não amei, ponho e canto E mesmo assim eu fraquejei Como criança eu me entreguei Eu lutei, não desisti E caí na tentação Eu mudaria o meu rumo Eu andava as forças pro mundo Colocaria você, meu amor Em primeiro lugar Eu só queria uma chance Voltar o nosso romance Eu dava o céu, meu estrela Pra ver nosso amor Volta Eu mudaria o meu rumo Eu dava as forças pro mundo Colocaria você, meu amor Em primeiro lugar Eu só queria uma chance Voltar o nosso romance Eu dava o céu e as estrelas Pra ver nosso amor Volta Valeu, Zalina É, Zulina Tchau